O que realmente o tornaria um coach extremamente diferenciado e bem-sucedido? Conhecimento e habilidades? Investimento e ideias inovadoras? Ou soluções eficazes que só você possui para oferecer aos seus clientes? Ser um partner dará a você acesso a soluções inovadoras que irão potencializar ainda mais a sua carreira como coach. O Partnership oferece um diferencial competitivo e inovador, que vai alavancar sua carreira e ampliar seu portfólio de serviços em coach, tanto no meio corporativo com o Corporate Partner, como no pessoal com o Expert Partner. Uma parceria gerada pela expertise do maior especialista em coach do mundo, Brian Tracy, aliada à excelência metodológica da Sociedade Brasileira de Coaching. Somente uma instituição séria e comprometida pode oferecer constantemente soluções inovadoras e poderosas para que seus membros possam atuar com habilidade no mercado e com diferenciais exclusivos para se destacarem profissionalmente. Se você procura uma grande oportunidade para expandir seus negócios na área de coaching e ainda fazer parte de um time conceituado de coaches, você está no lugar certo. Todos possuem vontade de vencer, mas poucos possuem a vontade de se preparar para vencer. Partnership, uma grande oportunidade para novos negócios no mundo do coaching. Uma parceria exclusiva para membros da Sociedade Brasileira de Coaching. Transformando potencial em resultados desde 1999. Capisso 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 Capitão